Fala pessoal do Jornal Metrópole e do programa do Chiquinho. Queremos agradecer mais um mega evento realizado aqui no Plaza Shopping Carapicuíba. Sou o Dr. Américo Bend Jr., o dono da clínica Bend Sorriso e da Face Botox. Você que quer dar aquele toque na beleza, dá um pulinho aqui na nossa clínica. Carapicuíba merece esse carinho todo. Estamos além da clínica Bend Sorriso, agora cuidando não só do sorriso, mas da face como um todo. E também agradecer os nossos patrocinadores, né meninas? Ao Banco Original. E também ao Boticário. Você que vier e falar que curtiu no Jornal Metrópole e no programa do Chiquinho, vai ter um desconto especial. Venha você também para a Face Botox. Você não vai se arrepender. Então só falta você vir conhecer. Face Botox no Plaza Shopping Carapicuíba. O shopping tão perto, tão seu. E aí